Ai, o cabelo da bicha mexendo, mano, adoro. Manas, e aí, rapariga, meus boyzinhos. Mano, eu quero já, vamos mandar logo os beijos, né, que eu vim hoje aqui no Rio. Ou seja, mata a saudade, babadeira, tá bom? Eu quero mandar um beijo para Lela, Tatiana, Avonilde, Avani, ai, adoro. Reisane, Ritinha, Maria Helena, Ajoizo, que são as colegas da minha mãe, minha ex-vizinha lá da rua, Quintino, mana. Onde eu morei agora, eu posso falar onde eu morei, né, bicha? Mandar um beijo para o Fernando Souza, mora na Barra do Mendes, adoro. Sílvia e Mozão, Vila Maria, Xogata, Guarulhos, adoro, mana. Gente, lembrando que hoje é sabadaço, hoje eu quero todo mundo colado, colado. Você que mora em Nova Iguíra, toda a região de Nova Iguíra, estão todos convidados para estar lá hoje no Segunda Fest Iguíra. Ai, adoro, com mesa virada, Maurício Safadão, DJ Luíde, claro. A youtuber mais famosa da cidade de Kixique, Xandinho, lacração, que é a minha assessoria jurídica, né, meus amores? Lá, que trabalha com o Xandinho, mana, quero agradecer a uma organização de logos, produções e eventos. Lourenço, beijo, meu amor, e a sua esposa. É hoje, viu, gente? O circuito todo fechado. Lembrando que vai ter segurança, vai ter policiamento. Lá em Nova Iguíra, hoje, todo mundo convidado. Vai ser o dia todo, sábado, mana. Você está convidado, eu não sei que horário que eu vou, mas já está marcada com a minha secretária, a Daphne Trans, que vai estar comigo, né, meu amor? E vai ser babando, porque eu estou solteira e eu vou palacrar, querido, prepara. Que o Xandinho vai passar por uma produção, mana, né? Porque quando vai nesses eventos, eu tenho que ir toda bonita, né, meu amor? Não é de qualquer jeito, né? Então vamos lá, gente. Já compartilha o vídeo. Deixa o seu joinha aí para fortalecer o meu canal. Deixa os comentários, tá bom, meus amores? Um beijo para todo mundo de Guarulhos, Bairro das Pimentas, Vila Maria. É... Ai, mana, é tudo. É o mundo todo que gosta do Xandinho. Ah, na Barra, um beijo para todo mundo da cidade da Barra, tá bom? Irecê, João Dourado, Donazia, tá bom, meu amor? Então, mana, vamos falar lá, os babados. Não é babado, não, o que acontece com o Xandinho. Agora é o 7 de setembro, mana. Depois o Xandinho vai falar sobre as políticas. Eu não gosto de me envolver muito em política, mas eu vou falar sobre o 7 de setembro. Mana, então, eu comecei como balizador. Balizador é aquele rapaz que fica na frente da banda fazendo as acrobacias. E uma vez, quero mandar um beijo para a minha... Uma vez que a coordenadora sempre será, gente. É a Zilian, ela foi minha coordenadora. E a Anny Karine, no tempo que inaugurou a escola Esdras Rocha. Eu fiz uma reunião com eles, na época, quando inaugurou a escola, lá na pista. E aí eu falei, eu queria montar uma banda. Só a Esdras Rocha, que não tinha. E aí, o que o Xandinho Lacração fez? Como educador, professora, professor. Na época, era o Filemon, que era o secretário de educação. Aí o Filemon falou assim, você me faz uma lista de quantos instrumentos você precisa. Aí me falaram assim, Xandinho, começa com 20 instrumentos. E nisso, aos pescadores. Aí com isso, eu montei então uma banda. Quem montou a banda do Esdras Rocha, quero deixar tudo falado aqui para os alunos que estudam aí, foi o Xandinho Lacração. Eu montei baliza, eu montei letras, foi tudo eu, juntamente com a minha coordenadora e a diretora na época. E aí, oi gente, bom dia. Cadê os peixes? Ai, eu queria uma traíra. Eu adoro uma traíra. Não tem traíra não, gato? Ô, diabos, não tem traíra. Olha, mano, ele falou que não tem. Mas vamos... Olha lá, mas a saudade. Eu gosto que é com cabeça, o cabeçote. Eu gosto que é com cabeçote, meu amor. Olha lá. Eu gosto de traíra a cabeça, meu amor. Aí, aí, mano, vamos... Se não for sair daqui, se não for é fogo. Ai, olha lá. Ai, que delícia. Adoro. Aí, bicha, montei. Aí, saí de lá, fiquei lá 8 anos, no Edras Rocha. Aí, me mandaram para outros colégios, né? Que eu fui fazendo os eventos. No Alípio Castelo Branco, no BNH Novo, eu também fiz um projeto. Um campeonato de futsal. Então, onde eu passo, eu tenho que fazer algum projeto para deixar a minha marca lá, né, querida? Passou. Aí, eu entrei na banda do CEP. Eu fiquei na banda do CEP 10 anos desfilando como balizador da banda. Quero agradecer a todos os maestros na época que eu fiz parte. É um trabalho sério, né, mano? Porque eu me dedico. Eu tenho que fazer dieta. Eu tenho que emagrecer para as roupas ficarem bem coladas no meu corpo. Quem já me viu desfilando aqui em Xiquixi, que é bem assim, mano. Aí, por algum, algo, eu peguei e saí do CEP. E aí, depois, gente, eu entrei, então, eu desfilei pela Escola Senhor do Bom Fim. Quero agradecer aos maestras, balizas de lá que me aceitaram. A minha amigona, Gésia, que ela era diretora na época, né? E ela fez uma reunião junto com o maestro Fabão, né? Com os outros lá. E eles me aceitaram para me desfilar. E aí, eu desfilei pelo Senhor do Bom Fim. Aí, passou, fiquei uns dois anos sem desfilar. Aí, vou te contar, babá. Aí, eu estava aí fazendo os trabalhos, que eu, nessas festas que eu vou, que eles me convidam para fazer presente para a VIP. E aí, o prefeito Reinaldinho, gostoso. Saudade, viu? Beijo, Marilã, minha amiga. A primeira dama, eu falei para ela, quando ela não está, eu sou a segunda dama na cidade. Um beijo, Maria Cecília, Reinaldo Neto, Gabi, Sirlene. Aí, um dia, eu estava com o prefeito Reinaldinho nesses lugares, nas zonas rurais. Aí, ele falou bem assim para mim, você não vai desfilar esse ano? Eu falei, ai, prefeito, eu não quero. Ele falou, você vai desfilar porque você é a maior estrela do desfile. Eu falei, ok, eu não acredito. Um prefeito, falar isso para o Xandinho Lacração, meu amor. Aí, eu falei assim, ah, vou pensar. Aí, eu vou... Ai, Jash, adoro o prefeito. Mano, quando eu vejo o prefeito, eu abraço, eu beijo ele, entendeu? Que a Marilã deixa. Só deixa eu beijar ele. Ai. Né, Mari? Ai, ai. Aí, né, pensei. Eu falei, por que não desfilar que o meu prefeito Gatão, que ele é homem altão, mano, ele é grande, adoro. Eu bato nos peitos dele. Aí, eu falei, por que não, não vou... Tá. Aí, eu falei assim, não, vou desfilar porque o prefeito Reinaldinho... O prefeito pediu, minha filha. Um prefeito, para pedir, minha querida. Tá. Hum, tem que ter intimidado. Falei, tá bom. Então, eu procurei as escolas, né? Aí, eu tinha... Procurei as escolas. Aí, eu fui na prefeitura. Quero agradecer a todos os funcionários da prefeitura. Né, que me atende muito bem quando eu vou lá. Dificilmente eu vou na prefeitura. E aí, mania, deixei lá o recado lá para o secretário do prefeito, né? Tal, tal, tal. Aí, ele falou assim... Como eu iniciei os desfiles depois, desfilei pelo Polivalente, né? Bem antes, mais de 15 anos atrás. Aí, eu falei, por que não desfilar pelo Polivalente? Que eu adoro. Eu amo todas as escolas, gente. Eu pedi para mim entrar, para me desfilar no... Ai, acho que eu não vou nem falar. Eu pedi para mim entrar numa escola aí, mas eu acredito que é preconceito. Que não quis que eu desfilasse lá. Nunca me deram resposta. Mais de um mês. Então, eu procurei a escola Polivalente. A escola Polivalente, gente, me abraçou. Eu conversei com a diretora, né? Lá, tudo. E aí, deu tudo certo. Então, assim, os maestros, a Nath Rocha, o Danilo Besourinho, o Vitor, me aceitaram tranquilamente. Porque eles sabem do meu trabalho como balizador. É um trabalho muito dedicado, gente. Eu, assim, dou meu sangue como balizador que faz aquelas cobracias. Joga bastão, pá, pá, pá. E eu já mandei fazer minha roupa. E aí, bicha? E aí, então, Xandil Lacração, vem avisar todos os meus fãs. Você que mora aqui em Xiquixique. Você que mora no povoado. Que eu estarei, então, assim, desfilando no 7 de setembro. Oi, meu amor. Bom dia. E aí, a pedido do prefeito Reinaldinho, aquele gostoso... Ele é gostoso, viu, mulher? Cheiroso. A pedido do prefeito Reinaldinho, então, Xandil Lacração vai desfilar esse ano no 7 de setembro. Eita de aço. Vai assistir o Xandil desfilando? Adoro. Então, está todo mundo convidado, gente, a assistir todas as escolas. Porém, eu, Xandil Lacração e o YouTube da cidade de Xiquixique, vou desfilar pela escola polivalente. Eita de aço. Eita lasqueira. Salvou porque o prefeito pediu. Se ele não pedisse, eu não iria, viu, gente? E a estrela vai brilhar, querida, na avenida. Você que me rejeitou das suas escolas, a diretora do polivalente e os maestros me aceitaram. Tá bom, meus amores? Porque, infelizmente, gente, tem escolas aí, ainda que são educadores, eles mesmos têm preconceito com gays, com trans, com lesse. Tem tudo, tem, gente. Lógico que tem. Então, para mim, eu me senti preconceituosa. Com a diretora de outras escolas não me aceitar, porque sabe do meu trabalho. E outra, eu não confundo o meu trabalho com intimidade de nenhum componente de banda. Eu vou lá, fico na frente lá dos ensaios e fico ensaiando. Eu não dou nem liberdade para ninguém, bicha. Mas você não me quis. A escola do polivalente me quis. E o prefeito vai me assistir. Belíssima. Eu desfilando, juntamente com o Renanzinho. E todo mundo, meu amor. E vamos que vamos. Tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a escola polivalente. Os componentes da banda do polivalente. Maestros, coordenadores, professores da escola. Que não tiveram esse preconceito comigo. Tá bom, meus amores? E é isso. Ai. Eu já estou ensaiando, viu? Mano, eu fico toda destruída nos ensaios. Eu acho um trabalho muito bonito, mano. É isso, tá bom? Prefeito, um beijo. Depois apareça aí na prefeitura. Que eu sou dessa e não daquelas, tá? Depois eu vou contar um babado forte no próximo vídeo. Bom final de semana. Até o próximo vídeo com o Xantio Lacração. E agora eu vou me cuidar, gente. Que mais tarde tem aí o evento para mim estar presente. Tá bom? E aí, eu vou me cuidar. 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 Obrigado.